bom dia estou fazendo esse vídeo aqui hoje mostrando um pouquinho da nossa rotina na chácara cuidando da chácara né então aqui estou fazendo algumas mudinhas para enchendo o saquinho para colocar algumas mudinhas vou mostrar hoje alguns mudinhas que a gente já fez entendeu aí ó mudinha de geló muda de geló já no saquinho alface falhou algumas porque ficamos na sombra a couve canteira de couve que eu plantei eu pego muito capim no mato e coloca aí as mudas de maracujá e pimenta são maracujá agora são as pimentinhas pimenta malagueta essa é a salsa na bacia que é para uso aqui de casa né e aí eu vou começar a marcar ali o as covas de pimenta então eu vou acelerar o vídeo porque fica muito longo eu procurei 59 covas vou colocar esterco aguá então vai demorar um pouco e no final do vídeo vocês vão ver um visitante que teve aqui inesperado viu gente foi muito engraçado essa parte não vou acelerar não acompanha então o vídeo aí com a um pouco de um pouco acelerado e uma musiquinha gostosa para ouvir viu um bom dia e aí e aí Tchau, tchau. 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 E aí 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 Deixa o like aí Não deixa aberto não Se inscreve Ajuda a gente aí no canal Obrigado Um bom dia pra vocês Foi Tchau Boa 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 Boa